Nós somos a imagem e semelhança de Jesus na Terra. Nós somos como o nosso Pai é. E servir é a missão mais nobre que nos assemelha a Cristo. Quando estamos servindo, nós estamos nos parecendo com o nosso Pai, com o nosso amigo, com o nosso Senhor. Servir é a expressão de maturidade dos filhos de Deus. Eu queria te fazer algumas perguntas muito importantes para nos ensinar a conscientização a respeito do serviço. Qual é o nome do menino que entregou cinco pães e dois peixes para que Jesus pudesse fazer a multiplicação dos pães? Você sabe? A Bíblia não fala o nome desse menino, mas a entrega dele e a ação dele serviu milhares de pessoas. O servir daquele jovem abençoou milhares de pessoas. Você sabe qual é o nome da mulher que entregou duas moedas para que Jesus pudesse parar diante do gasofilácio? A Bíblia também não fala o nome dessa mulher, mas foi justamente a entrega dela que hoje nos faz aqui, milhares de anos depois, estar compartilhando sobre esse assunto. A entrega dela foi maior do que ela mesma. A entrega daquele menino foi maior do que ele mesmo. A Bíblia não fala o nome dessas pessoas, mas a atitude dessas pessoas está registrada, porque o servir é muito maior do que nós mesmos. A Bíblia não fala o nome daquele rapaz, daquele jovem, quem sabe, que foi buscar Jesus para ressuscitar Lázaro. Ele estava servindo Marta e Maria e servindo também o propósito do reino de Deus, porque o milagre de Jesus em Betânia fez Jesus ser conhecido por milhares de pessoas. A ação daquele rapaz de buscar Jesus para ressuscitar Lázaro foi fundamental para que esse milagre acontecesse. E hoje aqui, milhares de anos depois, centenas e centenas, milhares e milhares de pessoas são edificadas por esse milagre. Eu quero que você entenda que servir te torna parecido com Jesus. Servir é a expressão que nos assemelha a Cristo. Servir é uma missão muito maior do que nós mesmos. E para servir precisamos de maturidade, para servir precisamos de entendimento, e para servir precisamos estar conscientes do propósito da missão e também estarmos com o nosso coração cheio de amor para compartilhar com as pessoas à nossa volta. Se você ainda não serve na sua igreja local, se você ainda não serve no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, as pessoas à sua volta, então você precisa rever tudo isso, porque servir é a expressão de gente madura. Sirva as pessoas aí no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, nos ambientes que você frequenta, todo o ambiente pode se tornar melhor depois que alguém disposto a servir passa por este lugar. Que Deus te abençoe. Guarda essa mensagem no teu coração. Servir é uma ação de gente madura.